Nesse exato momento a gente está aqui na Câmara do Município de Breves, agora há pouco acabou a reunião aqui na plenária, e a gente vai ter aqui um resumão por parte de um dos representantes do povo, o vereador Enaldo Aguiar, que vai fazer um resumo da reunião de hoje, quinta-feira, 18 de abril. Vereador Enaldo, Marajó TV. Meu caro Rodrigo, acabou mais uma sessão, o ordinário, onde foram debatidos alguns temas, alguns pedidos de formação aprovada, um projeto de lei, alguns requerimentos também de solicitação de serviços ou de obras públicas para a população. Entre eles, uma questão que hoje está sendo muito polemizada, Rodrigo, que é a questão do coacitativo de vagas ou de atendimento pelo Hospital Público do Marajó. Então, a gente precisa dessa ampliação dos serviços, e hoje a gente discutiu aqui o encaminhamento de um pedido através do vereador Neto, a solicitação de ampliação, principalmente na questão dos leitos de UTI e outros leitos para que a gente possa estar levando essa demanda junto ao governo do Estado, junto aos deputados que têm os seus trabalhos vinculados ao Marajó, especificamente a Breves, para levar o anseio da população que precisa da melhoria e da ampliação dos serviços. Entre outros, eu tive um pedido de formação em relação ao parcelamento da dívida que o município de Breves tem com o Instituto de Previdência, o IPMB, que foi aprovada uma lei no ano passado, autorizando o prefeito a fazer o parcelamento, o rescalonamento dessa dívida, a poder pagar essa dívida que é milionária, que a prefeitura tem com o Instituto, de anos, principalmente nos anos de 2009 a 2000. De início era até 2017, mas que isso foi se ampliando e que hoje continua sendo, não sendo repassado na integridade aquilo de direito que é para o Instituto de Previdência. E a gente apresentou o pedido de formação, estando que o prefeito nos encamine já o parcelamento, se já pagou alguma parcela, quanta já pagou, ou se já pagou que nos mande os extratos bancários para que a gente possa estar dando essa informação para a população, especificamente mais aos servidores públicos efetivos do quadro. Porque, Rodrigo, é importante que o Instituto de Previdência do município de Breves tenha a sua saúde financeira, porque é para garantir a aposentadoria, as pessoas das pessoas que hoje estão na ativa e daqueles que já estão inativos, já estão fora do serviço público, mas que precisam garantir a receber mensalmente o seu salário para manter a sua vida, para manter a sua estabilidade. E a gente não pode, o município de Breves não pode arcar com as aposentadorias que as pessoas descontam para as suas aposentadorias, e o município de Breves não tem como fazer uma folha paralela no futuro, caso não sane a dívida com o Instituto de Previdência. E, vereador, eu estava verificando aqui na sua rede social, o senhor anunciando uma série de inaugurações que vão acontecer nesse sábado, dia 20, aqui no município de Breves. Inauguração da PA, inauguração do sistema de abastecimento do Jardim Tropical, entrega de benefícios do Crédito Cidadão. De quem são esses investimentos dessa inauguração, desse sábado aqui no município de Breves? São obras especificamente custeadas pelo governo do Estado, do nosso município, Rodrigo. Hoje a gente vê aqui no município de Breves realmente inúmeras obras, inúmeros serviços que o governo do Estado, do governador Helder, está trazendo para o município de Breves, para o Marajó como um todo. Eu acho que nunca fomos tão vistos pelos governos do Estado como estão sendo vistos nesse momento. São inúmeras obras, Breves está cheio de obras do governo do Estado. É pavimentação de ruas, é asfalto, é recapiamento de ruas que já tinham sido pavimentadas e que estavam com a sua estrutura já danificada. O governo do Estado está suprindo quase que todas essas questões em relação ao município de Breves. E, além do Marajó, nós temos aí a construção da policlínica, do materno infantil em convênio com a prefeitura, do novo terminal hidroviário que está em obra. Então, são muitas obras. E aí a gente tem o nosso emblemático sistema de abastecimento de água que vai atender a população que ainda está em sequência da obra. Temos um microsistema na Cidade Nova, que já está há alguns anos também em obra para ser concluída. Essa da Cidade Nova é uma emenda do deputado Tiago Araújo, lá atrás. E temos hoje, vai ser inaugurada a PA, um sonho que já estamos aí praticamente há quatro décadas sonhando com esse momento, na busca de concretizar isso. E hoje, no sábado, melhor dizendo, a estrada, Breves, a Najás no perímetro entre o início da estrada do aeroporto, porque até lá já tinha sido feita, até Alto Cano Sul, nós vamos ter aí essa primeira etapa sendo entregue para a população que vive, que mora, que reside, e aqueles que têm as suas casas também de veraneio, lá ao longo dos nossos rios, que tem aí próximos a PA 159, vamos ter esse primeiro período aí. Um sonho, esse é um orgulho que vai ser para Breves, vai ser uma nova vida para o povo da estrada, vai dar dignidade para a nossa população. Ao longo do tempo, Rodrigo, sempre se questionou a questão do transporte que o nosso produtor rural da estrada tem e vem para a cidade, volta para a sua casa. Agora pode ter um ônibus tranquilo, que a estrada vai superar a necessidade de um ônibus, não é? Verdade. E eu sempre disse, Rodrigo, que só se resolveria a questão do transporte para a estrada quando nós tivéssemos ela pavimentada, porque, a partir desse momento, talvez num futuro muito perto, esse transporte que hoje é ofertado pela Prefeitura, de forma até irregular dentro dos parâmetros legais, e que é o que vem socorrendo o produtor rural ao longo dos anos, ele vai até ser desnecessário no decorrer do tempo, porque daqui a pouco o próprio produtor, o próprio morador da PA vai ter condições de amarrar uma carretinha na popa da sua moto e vir aqui e trazer num outro carro. Outras pessoas daqui a pouco vão se interessar em oferecer esse serviço para trazer isso para cá, porque nós estamos falando de um percurso aí de 22 ou 23 quilômetros, é, Rodrigo? E onde se levava até quatro horas para se fazer. Hoje, as pessoas vão estar aí fazendo isso um pouco mais de 20, 25 minutos, andando numa velocidade razoável, para chegar até o Tucano Sul. Vai facilitar demais a vida dessas pessoas, das pessoas que vão para lá, das pessoas que vão para os balneários, das pessoas que têm seus negócios. Então, é uma obra que talvez, até recentemente, pouquíssimas pessoas acreditavam e que a gente vê um sissônio grandioso. Muitos que iniciaram na PA lá na década de 80, que já não estão mais entre nós, não chegaram a ver esse sissônio concretizado, mas que hoje, graças a Deus, o povo que ainda está na PA, o povo da cidade, ver isso ser realizado, é uma felicidade muito grande. E a gente participou desse processo. Feliz por estar testemunhando esses atos, feliz por estar participando desse processo. Tendo certeza que, hoje, o governador Helder não olhou nem pela questão econômica que a PA de breve representa no cenário do Estado, porque isso, talvez, a gente não represente nem zero ou alguma coisa por cento da economia do Estado, dentro da nossa PA, nesse primeiro momento. Não olhou para isso, não olhou para os resultados que isso possa trazer em dividendos para os fundos estaduais, através de impostos ou de alguma coisa, mas olhou pela questão social de uma população que vivia, de certa forma, muito degradante dentro desse processo. Então, acho que, hoje, a gente é feliz por ver que o governo vai dar dignidade para essa população, que não é tão grande, mas que é tão importante para nós que vivemos em Breves. Vereador, essa estrada de Breves era um verdadeiro lamaçal. E, pelas tuas palavras e pelo que a gente vê por parte do governo do Estado, Breves virou um canteiro de obras do governo do Estado do Pará. A gente está vendo por esse investimento da PA 159. E quem saiba até, com o seu mandato como vereador, quem sabe o próximo prefeito do município de Breves não possa se juntar em parceria com o governo do Estado e com o prefeito de Anajás, quem sabe essa estrada não interligue futuramente com o município de Anajás. Verdade, Rodrigo. Essa discussão, Rodrigo, já se iniciou a nível de municípios e a nível de governo do Estado para prosseguir a questão da ampliação da estrada até chegarmos, talvez, um dia para aquilo que ela foi projetada. Que é ligar Breves com a Anajás. Lá atrás, as pessoas tinham um entendimento mais atrasado em relação a isso, achavam que a estrada ia trazer algum tipo de danos, ia piorar a violência e tal. Mas, enfim, nós precisamos nos estar interligados, porque a distância que nos leva, que nos está de Anajás e que a gente passa a ser aqui até a referência para a Anajás, a gente pode encurtar essa distância pela estrada. Uma viagem que hoje a gente gasta 12 horas para chegar em Anajás, até mais um pouco. A gente pode gastar aqui em uma hora e trinta, duas horas, uma hora de viagem. E a gente pode estar dando mais dignidade para toda a população que está no entorno. Pode estar tendo acesso mais facilmente à população que vive no nosso querido rio Mapuá, que pode estar chegando aqui também em tempo muito curto, que a gente gasta também aqui 12 horas para chegar lá, e pode estar chegando aqui em uma hora de tempo, em condições melhores de vida. Então, acho que a estrada até hoje no Tucano Sul, no futuro, a gente espera ver isso acontecer ainda. E, claro, a força política que se une em torno disso, o deputado Lutti e outras forças políticas que tem dentro do Marajó, dentro do município de Breves, para juntar junto com o governo do Estado. Acredito que o próximo prefeito de Breves, mantendo um diálogo firme com o governo, que tem interesse no desenvolvimento do Pará e do desenvolvimento do Marajó, a gente possa estar. Acho que falta um pouco mais de discussão dentro do próprio município, de embasamento, de busca de mais oportunidade para o povo de Breves. E, talvez, agora, com o debate político que daqui a pouco se inicia para uma construção de um novo processo, de um novo período a partir de 2025, a gente possa ter realmente uma visão maior, aproveitar o embalo e a velocidade de pensamento e a velocidade de criatividade que o governador Lutti tem para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso município e, assim, melhorar o Marajó como todos, já que Breves é um dos principais municípios do Marajó, mas das principais cidades, aonde está aqui dentro dessa nossa região de cá a concentração, praticamente, dos serviços públicos mais efetivos que o Estado detém dentro da nossa região. Está certo. Eu conversei aqui com o homem do povo, o vereador Enaldo Aguiar, trazendo informações de superimportância direto aqui do Legislativo de Breves. Aqui é Rodrigo Souza para a programação Marajó TV 27.1.